Sábado, dia 5 de junho, meio-dia e 30, nós finalizamos agora uma reunião de governadores do Nordeste e da Amazônia Legal acerca da compra da vacina Sputnik. Nós temos lutado há muitos meses para que a vacinação avance rapidamente, uma vez que ela é fundamental para que haja a salvação de vidas e a proteção à saúde da população. Temos conseguido êxitos com várias alternativas vacinais e agora, finalmente, a Anvisa, nesta sexta-feira, liberou a compra da vacina Sputnik. Lembro que o governo do Maranhão assinou um contrato de compra de 4,5 milhões de doses que vão fortalecer o nosso plano estadual ou mesmo o plano nacional de imunização de acordo com a decisão que será tomada pelo Ministério da Saúde. Nesta reunião, os governadores conversaram sobre os próximos passos visando a execução desses contratos e, com isso, nós possamos fortalecer o principal, nesse instante, que é a campanha pelo fim, pela erradicação, pela superação do coronavírus. E isso só é possível com vacinas. Além de lutar pela compra, pela aquisição de mais vacinas para o povo do Maranhão, nós estamos auxiliando no processo de aplicação. Neste sábado e até domingo, meio-dia, estamos realizando o primeiro arraial da vacinação. Uma grande mobilização, um mutirão, para que milhares de pessoas sejam imunizadas no nosso Estado. Está sendo uma experiência vitoriosa e vamos estender para outras regiões do Maranhão. Um abraço a todos, um bom sábado, um bom domingo.